Fala galera, aqui eu sou o Leveria e sim, cara! Hoje a gente vai estar conferindo aqui no canal, finalmente, League of Legends Wild Rift. Sim, o jogo foi liberado uma alfa aqui pro Brasil. Eu não sou um beta teste e sim, eu estou conseguindo jogar o jogo e a gente vai estar conferindo aqui no canal. Eu sei que vários de vocês vão estar comentando, AD, deixa pra gente ir apekar aí ou beber, galera. Eu não vou fazer isso porque eu não quero tomar um strike aqui no canal. A gente vai estar só jogando. Se você me segue no Instagram, cara, você vai ter uma surpresa lá. Não vou dizer o que é, mas se você me segue lá, cara, você vai gostar. Mas então, meu, já dê seu like aí no começo do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos conhecer esse game. Ok, galera, vai começar a partida aqui. Eu já vou dizendo pra vocês que eu não sou bom em MOBA, não, cara. É praticamente isso aqui, a minha primeira partida. Eu joguei o tutorial básico aqui, aprendi algumas coisas e eu estou jogando aqui com a Ashe. Eu acho que é isso mesmo. O nome veio três, veio três personagens pra gente, né? Fala campeões aqui no jogo, né, cara? São três campeões que tinha pra gente poder escolher. Saiu Garen, essa aqui e uma tal de N, parece. Essa aqui é a da flecha. Mas então, vamos ver se a gente consegue jogar bem aqui. Eu quero que vocês comentem dicas pra mim aí, cara. Vocês que já jogam MOBA há muito tempo. Porque eu vou ser sincero, né, cara? Eu não tenho muita experiência, não. Mas então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui o possível. A gente vai tentar agora fazer o quê, cara? Atacar os personagens aqui de longe. Pra quê, cara? Pra gente poder ganhar level. Foi uma coisa que eu aprendi em MOBA que eu não sabia. Pra ser sincero, eu não sabia disso, velho. Você vai jogando assim, ó. E vai ganhando pontos. Vamos tentar matar esse cara. Ele tá vindo atrás da gente. Boa, matamos ele. Matando ele, cara, a gente consegue o quê, velho? A gente consegue subir de level. Eu tô level 2, então nem tenta a gente... Nem vale a pena a gente tentar atacar uma torre ainda. E provavelmente a gente não vai conseguir derrotar essa torre, não. Level 3, ok. Era uma coisa que eu não sabia, velho. Pra ser sincero, eu não sabia isso de level em jogos MOBA. Eu não sabia que tinha que subir de level pra você atacar uma torre ou um inimigo mais forte. É por isso que eu quero que vocês me deem dica, beleza? Só que como vocês podem ver, galera, ó. Aqui eu tenho várias habilidades aqui. Que eu vou conseguindo aumentar com o tempo. Vou tentar matar esse cara, apesar que ele tá level 3 também, né, velho? O dano dele vai ser bem grande em mim. Vai fora, doido. O foda aqui, ó, é que ele subiu pro level 4 e eu ainda sou level 3. Então tá bem mais fácil dele dar dano em mim do que eu dar dano nele. Beleza, subi pro level 4 também agora. Então agora a gente já dá um dano maior nele, hein. Eita, cara, o cara me matou. Deixa eu voltar pra minha base, porque ele já subiu pro level 5. Ó, cara, a minha guerra pessoal contra esse cara aqui tá boa. Eu já subi pro level 6. Só que ele tá derrotando nossa torre também. Deve ficar esperto com isso. Subi pro level 7, beleza. Ok, vamos subindo. Se ele não chegar ao level 7, a gente vai tirar bem mais dano dele. Vem em mim, vem. Vem em mim, que aqui você toma. Isso aí, ó, vem em mim. O bom que parece que tem muitos caras aqui que ainda não sabem jogar como eu. Então isso aí ajuda demais. Hum, só uma, filhão. Eita, o cara não morreu, velho. Foi roubo aquele ali, hein, cara. O cara tá tomando cepada daquele poder, a não ser que aquele poder não acerta em campeões, porque acertou na cara dele agora. Ó, galera, a gente morreu aqui. Só que a gente agora já tá level 11. Então a gente já tá voltando mais forte. Vamos ver se a gente consegue derrotar a torre dele agora. Porque ele tirou bem dano, e na verdade ele conseguiu destruir uma torre da gente, cara. Eu consigo derrotar isso aqui pra gente poder subir pro level 12. E atacar a primeira torre dele sem dó. Ó, o cara tá vindo comigo aqui agora. Eu acho que agora a gente consegue, hein. Vou direto na torre deles. Eu tô achando que agora a gente consegue derrotar ela. Aproveitar. Nossa, o cara me exocutou rápido. Mas a gente tirou dano demais da torre dele, cara. Mas um pouquinho a gente consegue agora derrotar lá, hein. Tchau, filhão. Boa, galera. Derrotamos a primeira torre deles, cara. Pelo menos eu, né. Não sei se meus amigos já derrotaram outra do lado de lá. Bom que a gente tá bem forte agora. Vem, filhão. Vem em mim, vem. Vem em mim que agora você vai tomar fácil. Seu time tem destruído a torre dele agora. Eu vou forjar. Eu só não sei esse poder aqui, cara. Eu quero que vocês comentem pra mim o que eu faço com esse poder aí. Porque, sinceramente, eu não tô acertando neles, cara. Ah, moleque. Parece que nossa equipe derrotou. Ah, derrotamos. Lá conseguimos a nossa primeira vitória aqui no jogo. O jogo tá bem interessante, sim. Claro que eu tenho que aprender muita coisa aqui ainda, cara. Aprender as habilidades de cada cara. E eu quero que vocês comentem aí, galera. Mas isso aqui foi só pra gente conferir. A gente jogou aqui o LoL Mobile. Eu tô jogando mesmo, cara. O jogo tá rodando aqui no meu celular. E se você me segue no Instagram, cara, tem uma surpresinha pra você lá. Vai lá. Então não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like aí. Meu nome é Dança Oliveira. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui! E aí E aí